A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Festa da exaltação da Santa Cruz. Festa, sim, porque a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é a cruz gloriosa. A cruz sozinha é apenas instrumento de condenação, de sofrimento e de morte. Mas a cruz com Cristo nela pregado é sinal de salvação. Nela está a nossa salvação, nela está a nossa vida, nela a nossa esperança de ressurreição. Por isso, celebramos o dia da Santa Cruz com festa. Celebramos com aleluia, celebramos com alegria aquilo que é o sinal de salvação para todos nós. Que nosso Senhor voltemos, que nosso Senhor nos faça voltar os olhos hoje para a cruz gloriosa do Seu Filho Jesus Cristo e reconhecer que nela está a nossa salvação, nossa vida, nossa liberdade. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.